Eu vou dar logo a minha opinião sobre pirataria, e aí vocês me dão a de vocês. Na minha opinião, a cultura pop no Brasil, ela só existe por causa da pirataria. Se não fosse a pirataria, ela não existiria. Então, nesse sentido, eu acho que foi benéfico, entre muitas aspas, a pirataria existir. Na verdade, a gente deu um jeitinho, né? As pessoas deram um jeito pra consumir as coisas, porque senão a gente não ia conseguir consumir. Eu lembro que tinha locadora de bairro, eu sempre morei, quando eu era moleque, sempre morei em bairro pobre. As locadoras todas tinham fita pirata. Os caras não comprava, o cara comprava uma fita original e copiava e fazia várias fitas piratas. Fita, né? É, e se não fosse isso, ninguém ia conhecer Rei Leão. Ninguém ia conhecer, sei lá... Mano, na época, era, sei lá, 50 conto uma fita do Rei Leão. Quem que tem 50 conto hoje? 50 conto com salário mínimo é 200 reais. Vou pegar o teu gancho, que aí já chega na minha opinião. Deixar a minha por último. Eu acho que, pegando mesmo o seu gancho, que a pirataria, ela foi justificável. Nós vivemos uma época em que era muito diferente do que é agora. Muito diferente, mas muito diferente. Hoje não se justifica mais. Hoje não se justifica mais. Aí eu concordo com você. É isso. Eu concordo com você. Calma. Então, eu vou chegar aí. Mas eu vou chegar aí. Calma que eu vou chegar aí. Eu te odeio que o Pedro... Não, não, mas eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí. Ele tem razão. Você não tá errado no teu ponto. Eu vou chegar nesse ponto. Eu acho que a gente teve esse tempo, né? Da justificativa. Respondendo a pergunta da nossa chamada lá, né? Pirataria é crime. Pirataria é crime. Não precisa nem discutir isso. É crime. É um crime. Não pirataria. Tá na legislação. Nada. Mas, de fato, existe ainda, certamente para uma parcela de pessoas, a necessidade da pirataria. Eu não tenho dúvida disso. E eu acho, concordo com você, que se justifica em alguns casos específicos, principalmente quando a gente tá falando de aprendizado, de evolução como humano e etc, eu percebo essa necessidade. Eu concordo com você. Eu concordo que se o cara precisa, às vezes, piratear um software, porque, mano, ele não tem a menor condição de pagar, talvez seja justificável. Se ele precisa, sim. Exatamente. Agora a gente conhece muitos que não precisam. Só que a gente sabe que a maioria não é porque precisa. Exato. Porque a parada é a seguinte. Então, mas porque a parada é a seguinte. É bem simples, cara. Se você trabalha, hoje, o custo dos softwares é muito baixo. E é por isso que eu falei que no passado se justificava e a gente viveu uma outra época. Na nossa época, um software custava muitos mil reais. Era só empresa e das melhores. Porque, assim, eu fui em muito canal de televisão que tinha software pirata, amigo. Porque não tinha condição de pagar. Ave de piratão, né? Porque era muito caro. Era muito caro você ter um software. Filme era uma coisa cara. Ir no cinema e alugar e comprar um DVD ou uma fita. Até antes de DVD na fita. Tinha que dar sorte quando passava na TV. Exatamente. Era caro. Você pagar uma net e essas coisas era caríssimo ter uma TV a cabo. Nossa, Sky? Sky era uma fortuna. Não era um Sky. Só que hoje ainda é. Hoje eu acho um absurdo você pagar 300 reais uma TV a cabo. Exatamente. Hoje você tem o streaming, que é ridiculamente barato, cara. Não dá pra dizer que o streaming é caro. O pessoal fala, ah, não, mas se você tiver 5... Cara, se você tiver 5 streamings, tu não gasta 100 reais, que é um McDonald's, dois McDonald's que você vai. Igual o lance da polêmica dos filmes que saem no streaming e cobra às vezes 9 reais pra você assistir um filme que ainda tá no cinema e o pessoal acha ruim. Exatamente. Sendo que se tu for no cinema, o que tu vai gastar de Uber e por pessoa é no mínimo 100 pratas, entendeu? Então pagar 9 reais pra família toda assistir é barato. Tá muito barato. Tá ligado? Então assim, é uma época muito diferente do que a gente viveu, cara. Muito diferente. Agora eu vou dar a minha opinião. Mas eu concordo que existem pessoas e situações que necessitam disso. Só que eu acho que, como eu falei, quando você trabalha com a parada... Sim. Mano, não vem com desculpa. Dá condição de pagar. Dá condição de pagar. Eu acho que eu não vou trazer nenhuma opinião. Eu acho que eu vou trazer mais uma contextualização. Se tivesse uma musiquinha pra botar aí... Storytime! Hora da história. Eu fiz um estágio em 2016... Passa o brilhante, por favor, Pedro Machado. Pra eu preparar? Eu fiz um estágio em 2016 numa emissora de TV lá no Rio. Ele mandou o beatbox. Eu fiz um estágio em 2016 lá no Rio, numa emissora de televisão, que 90% do quadro de funcionários eram pessoas muito antigas da TV brasileira. Principalmente da Globo. Um dos caras com quem eu estagiei, com quem eu fiz a parte de conhecimento de estúdio, de câmera, de grua, de operação de câmera broadcast, era um cara que ele começou no audiovisual na época que uma câmera de broadcast nunca tinha pisado no Brasil. Foi, tipo, anos 40, 50. O cara era muito, 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 tipo, antigão. Isso, que fica claro que isso é muito comum até hoje em redes de TV, né? Sim, 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 sim. E aí ele pegou e me contou a história de quando ele vivia... Vocês já assistiram Clube de Compras Dallas? Sim. Aquele cara que tá lá contrabandeando o bagulho e a polícia tá atrás dele e ele tem que ficar mudando de localização o tempo todo? Ele vivia assim. Simplesmente porque começaram a... As emissoras de televisão começaram a pegar equipamentos novos, né? As que existiam na época, que eram câmeras coloridas, começaram a mudar o tipo de transmissão no Brasil, etc, etc, etc. Se eu não me engano, a TV chegou no Brasil entre década de 50 e 60. Foi a época que ele entrou no audiovisual. E as emissoras de TV simplesmente precisavam de um equipamento que fizesse cópia das fitas dos programas deles. Porque eles não tinham esse equipamento de cópia. Porque era proibido fazer cópia no Brasil. Uma emissora de TV não estava autorizada a fazer cópia dos próprios programas dela. E por não poder fazer cópia, ela não podia comprar equipamento nem operar, nem ensinar ninguém a operar. Então ele foi o cara que contrabandeou esse equipamento pro Brasil e começou a trabalhar pras emissoras de televisão, fazendo cópia dos programas deles, porque muitos programas estavam se perdendo em incêndio, em mau manuseio, em às vezes sendo corruído com mofo... A TVE perdeu um monte de coisa. Exatamente. Então pra preservar ele precisava copiar. E pra copiar ele precisava ser um fora da lei. Então o cara ficava tipo, pegava um prédio que tinha porão, no porão ele abria a empresa dele, começava a fazer cópias e cópias e cópias e cópias. Muitas das vezes, tipo, respirando cheiro de solvente, porque era tinta magnética, era aquela loucura toda. E do nada, a Polícia Federal batia lá, invadia o lugar e ele fugia pelo buraco da janela do fundo. Caraca, maluquista. Pulava no carro de cueca, com tipo uma mochila cheia de grana pra ir pra outro prédio que já tinha um outro equipamento que já tinha sido importado, pra continuar a fazer as cópias. Tudo pra salvar a televisão brasileira. Tudo pra salvar a televisão brasileira. Ué, esse cara é o verdadeiro herói da televisão. Então quando você bota isso na ponta do lápis, você coloca que a nossa cultura já foi, desde que foi fundado o audiovisual no Brasil, incentivada a recorrer à pirataria pra suprir necessidades básicas que o Estado impedia a gente de suprir. Isso sim. Mas aí é justificável. Deixa eu contar a história, eu tô nos anos 60 ainda. Quando você começa a entrar no universo digital, que foi a existência do computador, a existência de circuitos eletrônicos, telefones, o caralho a quatro, você começa a ver que tudo isso foi trazido como inovação pro Brasil também por debaixo dos panos e como jeitinho. Porque a nossa política sempre foi protecionista. Só que a nossa política protecionista é de maneira burra. Ela não te impede de comprar essa lata se essa lata estiver sendo fabricada por um fabricante brasileiro pra proteger o fabricante brasileiro. Ela te impede de comprar essa lata de maneira geral. Você não vai ter essa lata e se você quiser ter, tu vai pagar um imposto fodido. Tu vai se lascar pra trazer essa lata pra cá. Ah, mas ninguém fabrica, não interessa. É a nossa proteção. Tá protegendo o quê? Não importa. Mas você tá dizendo que o fato da nossa raiz já ter vindo da pirataria... Espera que eu vou chegar lá, espera. E aí você chega numa época em que o Brasil não tinha subsídio de impostos, porque não sei se você sabe, de 2010, 12 pra cá, o governo do PT subsidiou imposto pra cacete sobre informática. E com isso os computadores começaram a ser mais baratos de comprar. E aí surgiu o advento das lan houses. Porque antes disso não era possível ter lan house. Porque o cara não tinha cacife pra pagar pelo imposto em cima do computador. Só que aí quando você para pra pensar que uma família lutava e passava aperto pra conseguir pagar uma internet discada pra entrar no fim de semana, que dirá pagar internet banda larga, como é que você justifica pra um cara que não tem dinheiro pra pagar internet banda larga que ele tem que dar 1.200 reais num Windows original? Não, nesse sentido... Tá entendendo? Não, é justificado nesse sentido você piratear. Aí eu vou puxar, só pra fechar esse arco, eu vou puxar a minha história. Quando eu troquei de profissão, eu era lá, a maioria da galera acho que já deve ter ouvido, eu era metalúrgico lá em 2013, 2014. Você era companheiro. Eu era companheiro. Eu era pião, chão de fábrica, tomei um pé na bunda, peguei o dinheiro que eu tinha, comprei uma T5i, uma camerazinha lá pra começar a fotografar e fazer vídeo. E o computador que eu usava era o computador do meu pai, um i5, quatro núcleos cagados. E eu não tinha grana, mano, eu ganhava 300 contas a cada 4, 5 meses, fazendo uma festa infantil. Isso lá em 2014. E aí como é que eu ia pagar 90 contas de pacote adobe de estudante? Não, impossível, tem como. Então, tipo, naquela época aquilo se justificava pra mim. Outro tempo. Só que o problema é que aí entra o que você fala, a gente se acomoda e a gente gosta às vezes de dar uma despertinha. É, corta lá. Sim. Entendeu? Então, tipo, aí entra aquela parte da galera que já não tem mais necessidade de piratear e continua pirateando. Eu sou a favor da pirataria porque, na minha opinião, se não fosse a pirataria, o audiovisual não existiria no Brasil e os profissionais não saberiam usar os softwares que usam hoje em dia. A pirataria é um mal necessário para países de subdesenvolvidos. Inclusive, exatamente. Não só pra países subdesenvolvidos. Não discordo, não discordo. Uma empresa igual a Adobe, ela sabe que existe o software pirata e ela sabe que uma hora o cara vai começar a trabalhar com o software delegado. O software pirata é a captação de lead da Adobe. Você resumiu tudo o que eu ia contar. Você resumiu tudo o que eu ia falar. O software pirata é a captação de lead e isso é real. Perfeito. Isso é muito real. A equipe de marketing leva isso em consideração e eles sabem que uma hora ou outra o cara vai ficar de saco cheio de piratear e de desinstalar e de pegar vírus e ele vai ter cacife e condição pra pagar. Tem um comentário genial aqui, ó. Eu pago todos os programas hoje, menos o Corel. Puta mal, quem usa Corel ainda? Por que você ainda usa o Corel? Se usa Corel aí, tu merece mesmo. Ele não tinha nem que ser pagado. Lembra do funk Corel? Corel. Então, a minha opinião é essa. E aí entra também a filha da putagem na hora que você começa a piratear a produção de quem tá se fudendo pra produzir um curso, pra de repente fazer alguma coisa ali pra tentar ganhar a vida.